Ao completar 20 anos, o então Teatro Naura Rigonde, Pato Branco, foi parcialmente destruído por um incêndio em abril de 2018. A ação dos bombeiros naquela época impediu que toda a estrutura fosse destruída, mas não teve jeito. O que restou ficou comprometido e tudo teve que ser derrubado para uma nova obra. A obra para a reconstrução do Teatro Municipal de Pato Branco já havia sido retomada há um bom tempo, mas em função de inconsistência estrutural no projeto anterior, ela foi paralisada. Com um novo projeto, a obra foi retomada no final do ano passado e tem um prazo de 365 dias para ser concluída. A fundação já aparece depois de alguns dias de trabalho. A projeção arquitetônica dá uma ideia da estrutura que vai ter 2.174 metros quadrados com diversas salas para dança, reuniões, artesanato, música, teatro, banheiros, camarins, depósitos e um auditório com capacidade para 668 cadeiras para o público. Ao todo serão investidos na obra R$ 4.979.000,00, em torno da metade dinheiro do seguro que havia do teatro e, a outra parte, recursos dos cofres municipais. A cultura é um pilar muito importante para nossas crianças, nossa juventude e para nós curtirmos um teatro, uma boa música e é isso que está faltando em nosso município de Pato Branco hoje.